E aí galera, mais um do dia do vlog aí, tá aí ó, pizza zona, já tô acabando de comer, pizza do Papa John's, Coca-Cola e tô aqui dentro do Marshall Center, ó lá, o Bull lá, o Rock the Bull lá no telão, esse é o Marshall Center, é o equivalente ao Student Union lá da UCF, que vocês viram no vídeo anterior, beleza, isso aqui é só uma passadinha, ali tem um food box, não sei se dá pra vocês verem, que eu só tô levantando o braço, não sei se dá pra vocês verem, isso aí, vai ficando por aqui, Vou comer isso aqui, bom galera, eu vou aqui, agora usar o serviço do Career Center, pra poder adaptar meu currículo, deixa eu ir mostrando pra vocês aqui ó, Pra eu adaptar meu currículo aos moldes americanos, então eu vou ali embaixo daquelas tendazinhas verdes ali, e ali tem um Student Services, o Career Center fica ali dentro, Eu vou usar o serviço deles, pra adaptar o meu currículo aos padrões americanos aqui, pra procurar emprego, essas coisas, beleza, é isso aí, pula pra outro lado lá, papau! Bom pessoal, aqui é uma parte do Student Services, eu tô indo no segundo andar, vou procurar saber sobre o currículo, como havia falado pra vocês ali atrás, Só cortei o caminho pra não ficar aquela andança só, beleza, eu vou subir aqui no segundo andar, e vamos que vamos, acelera isso aí! Aqui eu não sei se é permitido eu não filmar pessoal, então, eu vou parar por aqui ó, Career Center, tá lá no final do corredor, Vou tentar virar lá e mostrar pelo menos o lobby pra vocês, E aí pessoal, aqui é o Jorge Nascimento e a senhora Nascimento, mais um pouquinho de vlog pra vocês aí, de day by day, Hoje é uma sexta-feira à noite, tá chovendo, ó o vidro aí, ó o vidro aí, tá chovendo, E a gente tá indo na casa de um casal de brasileiros aí, amigos nossos, E a esposa dele, que é a Ana, vocês já viram ela no vídeo do Garage Sale, Convidou as meninas, né, as mulheres pra uma noite de buraco, né, buraco, baralho, E aí, a gente vai ficar lá batendo papo, jogando conversa fora, bebendo com medo, hahaha, é isso aí, Se vocês estão vendo esse vídeo, é porque ela permitiu que eu filmasse lá e tal, valeu? É isso aí, vocês pediram um pouquinho de day by day, a gente às vezes não tem muita coisa a fazer, hahaha, Mas, a Ana convidou a gente, tá indo lá, valeu? Daqui a pouco a gente se vê lá, pula pra lá! E aí, galera? Volta com mais um dia, esse não é um dia comum, eu tô voltando, Porque eu tô tendo que fazer um trabalho aqui na biblioteca, trabalho de estatística, Mas eu já tô com fome pra caraca, não comi nada. Ainda bem que tá tendo uma feirinha ali de comidas diferentes ali, ó. Um monte de caminhão ali, ó, com comidas diferentes. A galera comendo lá, tá vendo, no cantinho? Mas eu vou comer aqui, ó, pessoal. Nesse restaurante aqui de esquina, aqui com o teto verde aqui, se chama Oio Tropical. Bom, é o primeiro lugar que eu encontrei meu feijãozinho preto, arroz e feijão. Arroz e feijão, eu vou comer aqui. Vou lá, ó, só tem ali uma feirinha ali de comidas, né? Volta e meia tem esses caminhãozinhos ali, ó. É isso aí. Vamo lá. Esse é o poio, cara. Esse é o poio tropical? Vamo lá, vou ordenar ali, daqui a pouco eu mostro pra vocês aí como é que é. Beleza? Esse é o poio aqui da USF. Bom, galera, peguei lá no poio aí, ó. Isso aí é que veio aí, ó. Refrigerante, refriu, as batatinhas e essa é a comida do poio, galera. Pra vocês verem o preço aí, ó. Isso aqui é o que eles chamam de Tropshop, tá? O Tropshop custou R$4,79. A bebida R$1,69, que é até meio carinha, R$1,69. E essas batatas fritas R$1,99. Total com as taxas R$7,79, que deu R$51 de taxa. Então aí vocês têm o preço e têm a ideia do que é o poio tropical quando vocês vierem pra cá comer. Pega esse aqui, ó. É isso aí. Vou pegar um papado daqui a pouco a gente vê. E aí, galera, chegando aqui na bioteca. Vamos lá. Vamos ver como é que tá esse trabalho aí. Chegando lá na sala, eu tô no terceiro andar. Lembrando que cada andar, você tem que ficar mais quieto. Mais silêncio que eles requerem. Eu tô no terceiro andar no grupo. Não sei nem se vai dar pra trabalhar num lugar desse. A gente vai lá. Vamos ver. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o grupo lá. Cheguei aqui na sala de estudo, galera. This is for my YouTube channel in Brazil. So, say hello to Brazil, man. I don't wanna say hello to Brazil. He don't wanna say hello to Brazil. Hate him. Okay. You make a mask, try to jump on there. Okay. Because I have many complaints. I don't have kids for this week. Can we get a marker? Possible. You're gonna go steal one, man. Alright. We don't need a marker. We don't need a marker. It's like, why do we need a marker? We have no problem. Just read it. I don't know. What's that? Song from Vietnam. Leo from France, right? Leo, you are from France, right? Leo from France. Virem from India. India. E eu, do Brasil. É isso aí, galera. Fiz o trabalho. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Acabou aquele trabalho lá. Tô fazendo lá na biblioteca. Acabou o trabalho. Dessa vez, tô voltando pra casa aqui andando. Vou a pé mesmo. Vou pegar ônibus nem nada não. E... É isso aí. Então, vamos ficando por aqui. Dessa vez, eu acho que a gente termina o vídeo. Valeu, vamos ficando por aqui. Se gostou, dá um joinha. Compartilha esse vídeo aí com o pessoal. E se inscreve no canal lá. Valeu. Abração, cara. Tchau, tchau.